O nosso instinto, desde o início, é ser o que nós der Maloqueiro maloca, tá ligado? Muitos vai tentar imitar, mas não vai arrumar nada Instinto, favela, terror das ideias, admirado por elas Inveja, observa, nem me interessa, eu não dou goela Foco no propósito, futuro sócio, essa é minha meta Toma e diz qual é a sua nave, que eu digo a mina que você leva Paizinho de mala, logo se abala, vai dar os moleque doidos Eu não sou da salária, aqui é quebrada, então respeita o moço Que antes da fé, hoje motorizado, antes cega a barra, hoje é a sol Antes moeda e hoje sou paco, antes papel e hoje tô no palco A vida mudou, e você notou, me diz aí quem não quer? Só não me chama de amor, para por favor, não sou homem de uma mulher E sem receio, me quer por inteiro, visou meu dinheiro, tô fora parceiro Maloqueiro, nego, julgado, coiqueiro, problema para o governo Água pro vinho, pois a vida muda Muda, ai meu Deus do céu, mas nossa que loucura Cruxo de rua, é só aventura Pelé e Miguel, as mulher e nas viaturas Água pro vinho, pois a vida muda Muda, ai meu Deus do céu, mas nossa que loucura Cruxo de rua, é só aventura Pelé e Miguel, as mulher e nas viaturas Esse é o DJ tribo, o DJ mais chave Instinto da velha, terror da super Admirado por elas Inveja, observa, nem me interessa Eu não dou pela, foco no propósito, futuro sócio Essa é minha meta Então me diz qual é a sua nave, que eu digo a mina Que você leva Paizinho de mala, logo se abala Olha os moleque doidos Eu não sou da salária, aqui é quebrada Então respeita o moço Que antes da pé, hoje motorizado Hoje será barra, hoje é asfalto Antes moeda e hoje sou barra Antes pra pé e hoje tô no palco A vida mudou, e você notou Me diz aí quem não quer? Só não me chama de amor, para por favor Não sou homem de uma mulher Vim sem receio, me quer por inteiro Vim só meu dinheiro, tô fora parceiro Maroqueiro, nego, julgado, coiqueiro Problema, para o governo Água pro vinho, pois a vida muda Muda, ai meu Deus do céu Mas nossa que loucura Cruxo de rua, é só aventura Pelé e Miguel, as mulher e nas viaturas Esse aqui é o DJ Tribal Hoje se vai, chave Vai, chave Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ta da pinta